Oi gente, hoje eu vim aqui falar uma coisa muito legal pra vocês, muito, muito, muito legal. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar. Para contar isso que tá acontecendo na minha vida e que eu quero convidar você pra vir fazer parte junto comigo, eu vou contar como foi que tudo começou. Tirar meu óculos. Eu tava outro dia no Facebook, fui olhar alguma coisa e vi que tinha uma chamada lá pro Hangout de Isabela. E eu falei, poxa, Isa tá fazendo Hangout e nem me chamou e fui lá curiar o que era. E aí cheguei lá, ela tava conversando ao vivo com uma pessoa falando sobre sucesso. E comecei a ficar interessada no assunto, comecei a prestar atenção. E aí deixei a parte de mãe babona, que a gente vai sempre ver a filha quando tá em algum lugar. E comecei a prestar atenção no que elas falavam. Inclusive vou deixar aí embaixo o link desse Hangout pra você também assistir e ver se você gosta tanto quanto eu gostei. E aí, nesse Hangout, Isabela estava convidando as pessoas a fazerem um curso chamado Revelação da Energia do Sucesso. Gente, nesse curso, elas falavam de uma série de coisas que me interessou bastante, que era criar o sucesso consciente, ajudar mulheres, falava em prosperidade, em conhecimento, em trabalhar os pontos fortes e também os pontos fracos. E aí eu fiquei prestando muita atenção a tudo isso e eu sabia que Isa tava fazendo uma consultoria com uma pessoa, mas eu não me interessei, nem quis saber de detalhe, nem sabia quem era a pessoa, nem sabia quem era nada. Eu só vi que ela tava assim bem empolgada, mas como empolgação é uma coisa comum aqui nessa casa, né? Não entrei em detalhe, não sabia de nada. E aí, me interessei tanto pelo assunto e fui lá no blog de Isabela e me inscrevi pra fazer esse curso. Gente, foi a melhor coisa que eu já fiz ultimamente na minha vida, né? Comecei a fazer o curso, comecei a descobrir uma série de coisas que eu posso fazer pra melhorar a minha vida, pra melhorar o meu negócio, pra eu me sentir melhor, pra lidar melhor com as pessoas que me cercam e... E fiquei... Fiquei não! Tô assim, super, super empolgada, né? A gente acabou essa primeira parte semana passada, eu me afiliei a esse sistema e por isso eu tô aqui convidando você pra vir fazer parte disso tudo comigo, porque veja bem, uma coisa que eu tava comentando hoje é que as pessoas gostam muito de reclamar da vida, do vizinho, do trabalho, reclamam de um monte de coisa e muita gente só reclama e não faz uma vírgula pra mudar muita coisa na sua vida. Eu tô te convidando a... Não é pra chegar uma varinha mágica, plim, vai bater na sua cabeça e você vai virar a cinderela e vai morar num castelo, não é nada disso. O que Simone ensinou pra gente é que o nosso sucesso depende só da gente. E falando em Simone, que é a nossa mentora, eu vou ler pra vocês um pouquinho da história dela, das qualificações dela. Eu vou ler, né? Porque é muita coisa e não dá pra gravar e pra ficar melhor de vocês entenderem. Antes de falar de Simone, eu quero falar uma coisa muito importante, né? Eu só falo daquilo que eu acredito e daquilo que eu fiz e gostei. Eu nunca viria pra cá falar pra vocês de um curso ou disso ou de uma pessoa se eu não tivesse testado e aprovado. Eu fiz esse curso chamado Revelação da Energia do Sucesso. Eu amei, estou super empolgada aprendendo um monte de coisa, como eu já falei. E a Simone, ela é brasileira, é esposa, mãe e mora 17 anos nos Estados Unidos, onde ela trabalha como mentora e consultora para o sucesso das mulheres. Ela é escritora, ela é palestrante internacional, é especialista em marketing digital, mestre praticante em neurolinguística, mestre em hipnose, neurocoaching. Eu não sei como é que pronuncia esse nome direito, mas esse negócio que está aí agora na moda, que na verdade é um treinamento especializado. Ela é pioneira na filosofia da energia do sucesso. E traz uma nova forma de ajudar mulheres a perceber sua autenticidade e seus valores únicos e se colocar no mercado, seja à frente de grandes negócios ou autônomas em pequenos empreendimentos. Sua missão, presta atenção nisso, ó gente, sua missão é guiar mulheres a criar sistema, desenvolver negócios fortes, lucrativos e que façam a diferença. Ela é idealizadora da filosofia da energia do sucesso e como criamos, atraímos e repelimos o sucesso através do nosso mindset, que é, na verdade, a nossa programação mental. E através da nossa assinatura energética e nossa forma única de nos expressar para o mundo. Isso é um tipo de coisa que cada pessoa tem uma programação diferente, uma programação mental. E as pessoas, às vezes, não sabem usar as estratégias corretas para que as coisas aconteçam da forma correta. E, às vezes, a gente até sabe mais ou menos as coisas, mas a gente não sabe como colocar tudo isso em prática. E eu vou contar para vocês uma coisa muito interessante que aconteceu comigo durante esse processo, essa revelação. porque, no início, eu falei para a Simone que uma coisa que me incomodava muito no meu negócio e na minha vida, todo mundo me conhece, eu sou muito brincalhona, muito autoastral, mas, gente, quando eu fico estressada, eu fico estressada, entendeu? E, quando eu encontro pessoas mal educadas, minha vontade é de ir em cima. E isso estava me fazendo muito mal. Eva vinha sempre, ficava falando, minha mãe, relaxa, minha mãe não fica pensando nisso. Mas eu não ficava bem enquanto eu não desse uma resposta desaforada, sei lá, não xingasse aquela pessoa. Só que, para o negócio, isso não é uma coisa legal. Então, eu falei, Simone, uma coisa que me incomoda muito e que eu quero melhorar é que, quando eu recebo, por exemplo, um e-mail ou um comentário de grosseria desagradável, eu fico tão irritada, tão irritada e tão irritada que eu quero retribuir na mesma moeda. Se eu não retribuir na mesma moeda, eu fico dias com aquilo pensando, sabe? Como se tivesse uma coisa engasgada e você tivesse que botar para fora. Gente, vocês não acreditam. Então, eu consegui resolver isso com os ensinamentos de Simone. Quem quiser já pode me mandar o e-mail que for chato que eu vou continuar feliz, linda e loira. Quer dizer, loira é forma de falar. Mas, o que eu aprendi através da minha assinatura energética, através das estratégias que dão certo para mim, né? Como encarar isso de uma forma tranquila, de uma forma leve e que eu não ficasse com aquilo engasgado o tempo todo. Então, se eu não tivesse aprendido mais nada, que eu aprendi um monte de coisa, só isso já teria valido muito a pena para mim. E eu não vou falar muito desse programa, porque eu vou deixar alguns links aí embaixo que vocês podem ler sobre. Eu vou deixar o release da Simone. Simone Mites. Eu anotei o nome dela aqui, o sobrenome. Sara me ensinou para eu não falar errado. Vou deixar o release dela aí, que vocês podem pedir e dar uma lida a respeito. Mas, o que eu quero é que vocês acreditem, gente, no que eu estou falando. Você pode mudar a sua vida. Só depende de você. Vem. Vem com a gente se juntar a esse grupo de mulheres. São mulheres maravilhosas. Todo mundo. Cada uma com uma questão diferente. E se você está achando que eu estou falando, isso que a Margarete está falando é besteira, me aguarde. Não quero você reclamando no futuro que você teve uma oportunidade na mão e você não pegou. Essa é uma oportunidade que você não deve desperdiçar. A Simone, ela abriu novas inscrições para quem quiser fazer o curso A Revelação da Energia do Sucesso. Ele custa R$397,00. E eu vou falar uma coisa para vocês. É muito barato esse valor por tanta coisa interessante que a gente aprende. É evidente que você não vai descobrir o Brasil, nem você vai ter a solução para todos os problemas do mundo, mas você vai conhecer um pouquinho mais de você e isso vai fazer toda a diferença. Toda, toda a diferença. Então, eu vou deixar no meu blog dois formulários. Um formulário é para você se jogar de cabeça, sem pensar muito nessa nova jornada e vir fazer parte junto com a gente. Coloca lá seu nome, seu e-mail que você vai receber todas as instruções como é que tudo vai funcionar. E se você ainda tem dúvida, você gostou, mas está achando tudo muito confuso e é muita informação, porque eu também achei que era muita informação, mas eu resolvi me jogar de cabeça e pagar para ver. Ah, ainda bem que eu fiz isso. Mas se você está achando que é muita informação e é muita coisa nova e você não está entendendo nada, coloca lá no outro formulário qual é a dúvida que você tem, que eu vou fazer um outro vídeo com Simone só para tirar as dúvidas. Mas eu já falo de antemão que se você assistir os vídeos que eu vou colocar aí embaixo, um vídeo de apresentação de Isabela e um vídeo do hangout dela com Simone, você já vai tirar um monte de dúvida. E o prazo para isso é até o dia 7 de julho. 7 de julho. Mas eu garanto para vocês que vocês... Quer dizer, eu garanto para vocês não, porque não existe fórmula mágica para nada. Tudo na vida depende de muito trabalho, muito esforço, muita energia positiva e fazer as coisas da forma correta. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu descobri que às vezes algumas coisas não davam certo para mim, me deixavam de certa forma frustrada em determinadas coisas, porque eu queria fazer as coisas de qualquer forma. E na verdade, a gente tem que seguir passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Eu às vezes queria sair do passo 1 para o passo 5 e queria que tudo desse certo. Então, a gente aprende essas coisas e eu estou assim. Vocês nem têm ideia. Eu estou com tanta informação na minha cabeça. Eu estou com tanta coisa boa, tanta energia boa. E quem já me achava elétrica, que tem gente que diz que eu sou ligada no 220 e agora estou ligada no 440. Então, dá uma olhadinha no material que eu vou deixar aí. Vai lá no meu blog. Vou colocar mais um pouquinho lá no meu blog. Leia, se inscreva e venha fazer parte junto com a gente. Eu já vou fazer a segunda parte que é a dança da prosperidade feminina. Estou assim, empolgadíssima para entrar nessa segunda parte. Imagine, aprender a dançar para ser próspera. Gente, mas não é dançar. É dançar, dançar. É uma dança, vamos dizer assim, de saber os passos. Saber os passos para a prosperidade. E uma coisa que eu nem lembro mais que eu falei no início desse vídeo, mas que eu acho muito interessante, muito que o objetivo de vida da Simone é ajudar as mulheres a ter sucesso consciente. Gente, isso é muito bom. É difícil. Isso é, vamos dizer assim, hoje em dia, conhecimento e informação é uma coisa de um custo muito alto. A Simone está com esse valor que, na verdade, o preço normal é R$597,00 e ela está fazendo esses planos aqui para o Brasil por R$397,00. Vale muito a pena. Você paga via PagSeguro. Você pode dividir se você quiser. O PagSeguro dá a sua opção de dividir. Então, acredita em mim. Faz esse custo que você vai adorar. E se você tiver qualquer dúvida e for algo que eu possa responder, pode me perguntar. Pode perguntar aí embaixo nos comentários. Pode colocar no meu blog. Pode me chamar em box, mandar SMS, telegrama, sinal de fumaça. Qualquer coisa que, no que depender de mim, eu vou te ajudar. A única coisa que eu quero é que você venha para esse mundo de sucesso junto com a gente. Tá bom? Dá um like de gostei aí no vídeo porque é muito bom para a gente. se informe mais sobre o assunto. Se você acha que tudo isso é besteira, tchau. Esse negócio não é para você. Esse negócio é para mulheres fortes. Mulheres que querem vencer. Mulheres que querem o sucesso e que estão dispostas a fazer algo por sua vida. Só para as mulheres assim. Mulher fraca, mulher negativa e mulher que acha que tudo o que eu falei é besteira, tchau. Nós não fazemos parte do mesmo círculo. Isso serve para as mulheres que querem conquistar algo na sua vida, que querem ter sucesso consciente, que querem ter prosperidade e que querem, de alguma forma, tornar esse mundo melhor. Então, beijo para vocês. Tchau. E qualquer coisa pode me perguntar. Tchau, gente.